Olá, meus amigos, estamos chegando agora aqui na Prefeitura Municipal, onde vamos participar nesse exato momento de uma reunião do Conselho e também do Presidente Robson Castilho, onde estará o Prefeito Municipal, para saber se vai ter a paralisação do concurso público de Mirasol do Oeste. Não é que vai cancelar o concurso, deixar bem claro, é só mesmo uma paralisação. Vai ter essa paralisação, o concurso vai acontecer, no torno de tudo isso que está falando sobre o COVID-19, o coronavírus, que está se espalhando aí pelo Brasil. É isso que vamos participar dessa reunião e vamos trazer aí a fala, tanto da vereadora Inês, que representou o Legislativo, e também vamos conversar com o Robson Castilho, ele que é o Presidente da Comissão do Concurso Público. Já estamos aqui na sala onde acontece a reunião, que já deu início com a participação de vários secretários e membros aí da comissão. Vamos ouvir o que eles têm em falar sobre o coronavírus e conversar nesse exato momento com a vereadora Inês, que faz parte da comissão. Inês, o que foi decidido aí, realmente vai estar aí adiando o concurso público de Mirasol do Oeste, Inês? Sim, a reunião, a comissão do concurso público, juntamente com o Comitê de Prevenção, que está trabalhando em Mirasol do Oeste, a prevenção do coronavírus, decidiu por maioria absoluta a suspensão do concurso, com data indeterminada, até que se resolva a situação. Dá dois decretos já existentes e na certeza de que ainda este ano, com fé em Deus, esse concurso saia, sim, mas quando tiver toda a saúde e toda a população. Então, aí, após a palavra da vereadora Inês sobre o adiamento do concurso público, nesse momento vamos conversar com o presidente da comissão do concurso público de Mirasol do Oeste, Robson Castilho. Ele fala da tristeza em dizer à população do adiamento do concurso público, aqui de Mirasol do Oeste. Bom dia, Cleiton, bom dia para os ouvintes do seu recente criado canal. Sempre nas minhas entrevistas eu falava que imprevistos acontecem, então, esse imprevisto aconteceu, nós lutamos bastante para que esse concurso fosse homologado, pudesse ser homologado em desse ano, para que todos aqueles aprovados no concurso tomassem posse em desse ano, mas o motivo é sério, o motivo é grave, é um alarme mundial. Então, em reunião com o prefeito municipal e a sua equipe, que foi criada pelo decreto, que é um comitê para fiscalização da expansão do coronavírus, juntamente com a comissão, e você acompanhou, foi unânime, a decisão foi unânime, todos entendem que a saúde é em primeiro lugar, então fica oficialmente adiado o concurso público por um tempo indeterminado, a gente acredita que esse ano ainda a gente vai realizar, muita gente acha que às vezes não pode ser realizado por causa da eleição, a eleição não atrapalha em nada a realização do concurso público, a questão do ano eleitoral é só a questão da posse, por isso a gente estava nessa correria para que fosse homologado até 4 de julho, pelo período eleitoral. Como não houve esse adiamento, então não haverá posse esse ano. Nós querendo, se pretendemos e acreditamos, queremos realizar o concurso público esse ano ainda, mas a posse ficará para o dia 1º, 2º de janeiro. Óbvio, vamos matar aqui qualquer tipo de fumaça, que a gente sabe que vai comparecer depois de colocar na mídia. O concurso público não foi cancelado, simplesmente adiado. As pessoas podem continuar estudando normalmente, que vai ser realizado ainda esse ano o concurso público. Com certeza, essa é a nossa intenção. Então logo se seja erradicado esse vírus, que está aí alarmando o mundo inteiro, nós devemos fazer a comunicação com ampla divulgação, quando a gente for reabrir o concurso público. O concurso público não está cancelado, não existe motivos para cancelamento do concurso público. Nós estamos adiando em virtude da preservação da saúde, não só dos mirasolenses, mas também das pessoas que vêm de fora para realizar esse concurso. Adiado apenas. Aproveitando aí essa direção, hoje é o último dia também do pagamento do boleto do dia 18. Então as pessoas façam o pagamento para ser apto a fazer o concurso público. Tem gente falando que não vai fazer o pagamento, porque o concurso vai ser cancelado. O concurso não está sendo cancelado. O prazo do pagamento, na verdade, foi o dia 16. Mas por uma falha da empresa, que emitiu alguns boletos com o dado dia 18, hoje é o último dia, o último prazo para pagamento do boleto. Quem pagou o boleto até hoje, 18 de março, está dentro e apto a realizar o concurso público na data que será anunciada futuramente. Algo mais informar a sociedade vira só do Oeste, Robson? Eu queria contar com a compreensão de todos. Eu sei que alguns não irão gostar dessa decisão. Outros estavam até cobrando em redes sociais para que adiasse o concurso público. Como você acompanhou, foi unanimidade. Eu acredito que a saúde está em primeiro lugar. Não adianta você ser aprovado em um concurso público e não ter saúde para você trabalhar. Então, saúde em primeiro lugar, a saúde é tudo. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos, os próximos decretos, os próximos boletins das nossas autoridades que estão à frente da saúde. Tão logo que seja erradicado, seja controlado essa situação, então nós voltaremos e iremos divulgar uma nova data para a realização das provas do concurso público.